Olá, boa tarde. Minas Gerais registrou 77 mortes nas últimas 24 horas e 4.495 novos casos. Ao todo, 3.381 pessoas morreram no estado por causa da Covid-19. 147.323 casos já foram confirmados. Dos 853 municípios mineiros, apenas 35 não registraram casos ainda. Ou seja, o coronavírus já percorreu quase 96% das cidades de Minas. E Belo Horizonte anunciou que vai permitir a realização de show, cinema e teatro no modelo drive-in. O local do evento deve ser descoberto e cercado. O número de carros deve ser restrito e será proibida a entrada de vans, motos, bicicletas ou pedestres. Os veículos poderão ter quatro pessoas no máximo e manter uma distância de dois metros entre as vagas. Não será permitido que a porta do carro fique aberta e os passageiros só poderão descer do carro para ir ao banheiro. André Cristino, para o Horizonte Notícia Informa. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.